Animais extintos que podem voltar a vida, parte 5 Megatherion, a preguiça gigante O Megatherion era uma espécie de preguiça totalmente diferente das atuais Se liga nessa preguiça mano Esse animal foi considerado a maior preguiça do mundo O seu tamanho poderia chegar a 6 metros de altura E o seu peso podia chegar a 4 toneladas Isso é louco mano Já imagina o estrago que ele fazia Ele foi extinto há cerca de 10 mil anos atrás E ele habitava na América do Sul e também era encontrado na Califórnia E acredita-se que o Megatherion era um mamífero muito assustador e muito terrível na sua época Mas agora tudo mudou As preguiças que existem hoje em dia são muito dóceis e extremamente lentas E demora um século para elas atravessarem a rua Porque se o Megatherion ainda existisse Com certeza eu e você iríamos ficar com muito medo dele Mas ainda é possível que cientistas vão conseguir trazer ele de volta E eu já imagino o terror mano Pesquisadores encontraram fósseis no Megatherion muito bem preservados E também já foram coletados o DNA dessa preguiça Ou seja, falta muito pouco para que essa preguiça gigante possa voltar a vida de novo E aí, você quer que ele volte ou não?